Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer um vídeo que quase ninguém faz aqui no YouTube que é o tal de tag do 50% Sim, estou aqui pra fazer essa tag um pouco atrasada, né? Já estamos quase no final de julho, daqui a pouco Pois é, mais antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Então vamos lá, sem mais enrolação Todo mundo sabe que essa tag é basicamente do Vitor e do Geek Freak e vou deixar o vídeo dele linkado aqui na Esquecendo, como eu sempre deixo E é isso aí, vamos às perguntas E a primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora em 2020 E pra isso eu peguei As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones que é o primeiro volume da série Batidas Perdidas que sim, é uma releitura E por que eu escolhi ele? Fora eu ter lido poucos livros até então, não é mesmo? Esse livro acabou me surpreendendo Eu tinha um pouco de receio de reler essa série precisamente esse livro, porque eu li ele em 2014 Então assim, Amando 2014 e Amando 2020 mudou bastante e eu fiquei muito mais crítica Então eu não tinha medo de ler esse livro e não gostar tanto Mas eu me surpreendi porque eu continuei amando esse livro Sim, tem algumas coisas que eu não gostei tanto? Tem Tem algumas coisas que eu falei, hum, isso daqui não é tão legal? Tem sim Mas não foi tanto como eu imaginava E não vai deixar de gostar da história Então, afinal das contas, foi uma surpresa muito boa, sabe? Essa releitura Não só desse livro, como da série inteira Mas principalmente desse livro Porque é o que eu mais tinha receio de reler É o que eu menos lembrava dos detalhes A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora em 2020 Pra isso eu peguei O Desapego Rebelde do Coração da Bianca Briomes Que é o terceiro, quarto livro da série Batidas Perdidas Porque A Escolha Perfeita do Coração continua a história do primeiro Duas Batidas E eu considero não tanto como continuação, sabe? Mas uma adenda ali na história 1.5, vamos dizer assim Mas entre O Desapego e O Descompasso eu ainda prefiro O Desapego E fora os volumes dessa série eu não li mais nenhuma continuação Então entre os dois eu fico com Desapego E nenhum deles é perfeito, na minha opinião, tá? Porque é uma série que tem os seus problemas Mas ao mesmo tempo eu amo tantos personagens eu amo tantas histórias A terceira pergunta é Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu mas quer muito E pra isso eu peguei um livro e um mangá O livro é O Desenho Secreto do Coração da Bianca Briomes O próximo livro da série Batidas Perdidas que finalmente saiu agora no mês de junho e que eu ainda não li Na verdade eu só li os primeiros capítulos mas enfim, já falei sobre isso várias vezes e vou ficar repetindo novamente não é mesmo? E olha que saiu algumas coisas bem interessantes nesse primeiro semestre Se você não viu os vídeos desejados veja lá Se não me engano já saiu dois vídeos desejados esse ano e tá repleto de coisas interessantes Mas com certeza O Desenho Secreto do Coração é o livro que eu mais tô curiosa pra ler de todos E o mangá é o Given Sim, eu tô muito curiosa pra ler Given porque vocês sabem que eu amei o anime e eu tô super empolgada pra ler o mangá e espero conseguir adquirir no futuro próximo A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre E pra isso não tem uma resposta Eu até pensei em colocar O Sol da Meia-Noite o livro novo do Crepúsculo Mas não é um livro que eu vou ler por agora Primeiramente que eu não tenho dinheiro Segundo, mesmo se eu tivesse eu não pagaria 60 conto no livro que eu ainda não fiquei doida E terceiro, pra mim ler esse livro eu quero ler a saga primeiro Então, por todos esses motivos não é um livro que eu vou ler logo Sim, eu quero ler em algum momento mas não vai ser agora Então, por eu não estar tão apressada pra ler o livro Eu pensei e falei Não, não vou colocar ele não porque eu teria que ser um que eu tô muito ansiosa E eu sei que vai sair algumas coisas interessantes talvez nesse segundo semestre Fiquei sabendo que vai sair um livro novo da Betty O'Leary que é a autora do Teto pra Dois Fiquei sabendo também que vai sair o sexto volume da série Perdida da Karina Risse Então, vai ter alguns lançamentos interessantes Mas não tem nenhum que eu tô Ai, meu Deus, desesperada, sabe? A quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano E pra isso eu peguei um livro e um conto O livro é o Coração Granada do Acapoeta Como que tenha sido uma puta decepção porque eu não tava esperando essas coisas tudo Mas era um livro que eu já tinha curiosidade então eu queria ter gostado mais, sabe? E assim, foi um livro meio mais ou menos Eu não considero um livro ruim mas ele não funcionou muito bem comigo Então acabou que me decepcionou de certa forma E eu até me lembrei que eu tinha comentado sobre esse livro em algum vídeo desde já de 2018 Então assim, era um livro que já tava no meu radar e eu queria ter gostado mais E o conto é o primeiro Natal da Bena Cabriones Que é, né, obviamente, o conto de Natal da série Eu fui esperando gostar da mesma forma que eu gosto de todas as outras histórias dela Mas infelizmente foi uma história meio avulsa assim, eu não gostei tanto não me senti tão conectada e isso foi uma coisa bem esquisita Então se fosse pra poder falar o que realmente me decepcionou esse ano foi esse conto, infelizmente A sexta pergunta é o livro que mais surpreendeu esse ano E pra isso eu peguei dois que é a Flora Ren, da Hansumi e da Yasmin Mundaka E o Rob como artista do Austin Clown Os dois são bem diferentes entre si mas os dois com certeza me surpreenderam bastante O Flora Ren, eu fui sem esperar nada e acabei me surpreendendo com uma história muito bonita muito bem escrita muito melancólica, triste mas ao mesmo tempo muito fofa muito quente no coração Então assim, amei demais O Rob como artista foi uma supervisão muito legal porque eu tinha um pouco de receio de ser aquele livro de autoajuda tipo, faça isso que vai acontecer aquilo, sabe? E não, totalmente diferente O autor tem um escrita muito gostoso ele é muito divertido e as dicas são realmente úteis e você vê que ele tá falando tipo assim, da experiência dele, sabe? Isso deu certo comigo, talvez dê certo com você ou talvez não, sabe? Teste, veja o que faz sentido na sua realidade Então assim, é muito legal a forma que ele escreve e a gente se sente como se estivesse conversando com um amigo e isso com certeza foi o que mais me surpreendeu e eu fiquei com vontade de ter edição física pra poder marcar e pra poder deixar aqui pra estar sempre folheando A sétima pergunta é no autor favorito e pra isso eu peguei dois que não são no favorito porque eu só li um conto de cada um então não foi o suficiente pra poder favoritar os autores mas que com certeza eu vou querer ler mais coisas deles porque me chamou muita atenção que é Octavia Butler e Wade Wells e os dois são autores de ficção científica o que me fez ter uma puta epifonia tipo, meu Deus eu gosto bastante de ficção científica por que que eu não leio tanto? não sei eu não soube responder então é só uma questão de dar mais oportunidade sabe? com certeza eu quero ler um livro de cada um pelo menos pra me ver se eu vou continuar gostando se faz meu estilo mesmo mas eu amei os dois contos que eu li que é O Somo da Fala da Octavia Butler e O Ovo de Cristal do Wade Wells sério, dois contos sensacionais vai mudar do ângulo do vídeo só porque eu tive que passar ele pro computador porque acabou a memória no celular mas enfim, vamos dar continuidade a oitava pergunta é a sua caidinha para o personagem fictício mais recente a questão é que eu adoro essa pergunta porque ela sempre dá o que falar é super 880 tem gente que adora responder tipo eu ou tem gente que acha desnecessário que acha besta não vê propósito então é sempre muito engraçado mas enfim eu sou das que gostam da pergunta e pra isso eu peguei o Lucas da série Batidas Perdidas porque assim sim, novamente é uma releitura mas eu acabei gostando muito mais desse personagem dessa vez do que da primeira vez que eu li os livros e desde o As Batidas Perdidas eu gostei muito desse personagem porque assim a gente vê o desenvolvimento dele e é muito triste acompanhar o quão é triste a história desse personagem a bagagem dele é muito pesada sabe ele perdeu toda a família desde o primeiro livro então ele acaba sendo muito solitário por mais que ele tenha amigos que se importam ele meio que ganha uma família nova que é a família da Vivi então assim é muito bonito a relação dele com o Rodrigo é muito bonita mas ainda assim ele procura o amor da vida dele e é muito fofo porque ele quer se apaixonar a gente tá acostumado a ver personagens masculinos que fogem de relacionamento que é desapegado que não sei o que já a personagem é o oposto ele é super tipo assim fofinho ele quer um relacionamento ele tá sempre procurando alguém mas ele só dá com a cara no muro então é muito triste ver ele se decepcionando sabe por isso que a gente tá citando por esse personagem e é por isso até que eu tô muito curiosa pra ler o deserto secreto porque é o livro dele e eu quero ver o que vai acontecer na história dele porque ele merece muito ser feliz gente ele é muito fofinho ele é muito romântico e sério dá vontade de abraçar esse personagem então com certeza ele é meu maior crush desse ano até então a nona pergunta essa é o personagem favorito mais recente a Tiff do Teto Pá Dois da Bachelier só que a questão é que esse livro eu já li agora em julho porque eu comecei a ler ele no finalzinho da MLI então assim não é justo colocar então eu decidi só fazer uma menção honrosa sabe foi a Flora do Flora Reyn sim uma galinha mas é que ela foi muito incrível gente e se você ler esse livro vai ver que ela é maravilhosa e que eu não estou exagerando e que dá vontade de pegar e abraçar a décima pergunta é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre e a questão é que eu ando uma pedra e nenhum livro tá conseguindo me fazer chorar gente tá difícil tá muito mais fácil o filme fazer chorar do que o livro recentemente esse ano eu reassisti com a minha mãe Nasce Uma Estrela quer dizer eu reassisti né minha mãe assistiu pela primeira vez e eu chorei de um jeito assim desesperador mas ainda que a primeira vez que eu já tinha chorado bastante mas essa segunda vez foi meio constrangedor inclusive mas eu escolhi dois que mais chegaram próximos de fazer eu chorar é Eu e Esse Meu Coração da Cici Hunter e O Desapego Rebaixo do Coração da Bianca Briones os dois foram que chegaram mais próximos esse aqui eu chorei bastante da primeira vez que eu li mas nessa segunda vez eu não chorei eu só dei uma lacrimejadinha assim sabe já esse daqui eu achei muito bonito o final então ele quase conseguiu me fazer chorar mas assim ele não conseguiu gente a décima primeira pergunta é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre e não teve nenhum livro que eu falei meu Deus como derrisadas então eu peguei um conto que eu li que eu fiquei tipo ai que engraçado que fofinho que foi O Entre Dois Carnavais da Thais Bergman foi um conto super divertidinho que eu li na época do carnaval então eu coloquei ele e a décima segunda pergunta é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que vou assistir até agora em 2020 a questão é que eu vi seis adaptações cinematográficas esse ano sendo que três delas são de livros que eu li e três delas são de livros que eu não li então eu vou citar rapidamente esses livros que eu não li porque eu não posso comparar não é mesmo as que são baseadas em livros que eu não li é Adoráveis Mulheres é baseado em mulherzinhas Jojo Rabbit que é baseado em O Céu Que Nos Oprime e O Homem Invisível baseado no livro do A.D. Wells com o mesmo nome inclusive eu achei engraçado porque eu gostei muito do filme que é baseado no livro dele depois eu gostei muito do conto dele talvez eu goste bastante desse autor não sei fica a dúvida no ar das três adaptações baseadas em livros que eu já li foram Pra Todas as Garas que eu já amei Pé e Cê e Ame Você que é baseada no segundo livro da trilogia da Lara Jean Leaf e Uma Galinha na Selva que é baseado em Florahem e Pro Lugares Incríveis baseado no livro da Jennifer Neven com o mesmo nome também eu gostei bastante das três mas eu achei que a Leaf e Uma Galinha na Selva é muito mais fiel do que as outras duas porque assim Pro Lugares Incríveis eu gostei muito da adaptação mas não é muito fiel ao livro eu sei e Pé e Cê eu gostei mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor então das três a que eu mais gostei foi a animação que foi baseada em Florahem que inclusive eu tenho na Netflix recomendo mesmo que você não leia o livro veja a animação porque ela é muito fofinha a décima terceira pergunta é a sua resenha favorita desse primeiro semestre escrita ou em vídeo e a questão é que em vídeo eu saio no canal o especial do Hélio Seu Gato que gostei bastante de fazer então eu vou deixar linkado aqui nos cards se vocês quiserem ver mas escrita eu gostei bastante de duas resenhas que eu fiz que foi a do Eu e Esse Meu Coração e o do Florahem inclusive as duas tá lá no Instagram e você não me segue siga lá porque eu faço resenha de tudo que eu leio tanto dos magás dos livros dos contos enfim eu tô sempre fazendo resenha escrita lá são resenhas mais curtinhas então pra quem não gosta de ler um textão de três páginas fica lá a minha opinião um pouco mais detalhada mas não tão detalhada assim apesar que eu sempre também comento sobre as leituras no Diário das Leituras mas se você quiser saber mais me siga lá ou também se você gosta de ver aleatoriedades porque de vez em quando eu posto umas coisas aleatórias no Stories então se você quiser me acompanhar em tempo real me siga por lá beleza? Décima quarta pergunta é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano e pra você eu peguei os dois livros que eu comprei esse ano que foi O Teto Pra Dois da Betty O'Lear e o resto da história da Sarah Dessen eu gostei muito das duas capas das duas edições são super fofinhas a capa do Teto Pra Dois depois que você leu o livro você acha mais fofinha ainda porque tem tudo a ver a cama e aqui atrás tem uns post-its e eu amo essa cor de livro porque é uma das minhas cores favoritas que é verde-menta por isso que eu gostei bastante então assim é uma capa muito fofinha eu gosto muito e a edição tá muito boa também as letras são bem grandes e assim comparado que as edições da Ensírica tem letras minúsculas essa edição aqui é a creme de la creme mas enfim e eu também gosto muito do resto da história eu acho essa capa muito fofinha eu gosto muito dessa fonte que eles usam que é tipo meio que grudado no outro eu acho que fica muito charmosinho e também mantém o mesmo estilo assim na lombada então eu acho que é uma capa muito fofa simples mas que é muito assim chamativa sabe eu gostei bastante e por último mas o mais importante a 15ª pergunta é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano e pra isso eu tenho que responder a minha meta pra 2020 que se você não viu o vídeo vai estar linkado aqui nos cards porque gente olha tá uma vergonha tá de todos os livros que eu coloquei lá eu só li um até agora que foi eu e esse meu coração que foi o primeiro livro que eu li esse ano então assim Jesus chama-me mas eu coloquei como prioridade que eu preciso ler até o final do ano a trilogia do Feito de Formar-se Osso da Lennie Taylor porque gente da minha meta dos 10 livros pra 2020 com certeza essa trilogia é o que eu mais quero ler gente tô rolando há muito tempo pra ler esses livros e eu realmente quero ler não é uma questão tipo assim ah eu não quero por isso que eu tô enrolando eu quero eu não sei o que acontece eu tenho que desencantar essa série gente então assim torça por mim pra que eu consiga ler essa trilogia até o final do ano porque se eu conseguir eu vou ficar muito feliz ai que vergonha mas enfim é isso aí essa foi a tag se você tem gostado se você gostou clica em gostei se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos como a gente quiser e não esquece de clicar no sininho pra receber todas as notificações e é isso aí muitos beijos e tchau tchau